Música Bendito varã que confia no Senhor Cuja esperança está em Deus A Bíblia diz que será como a árvore plantada Junto às águas E ainda que venha o calor A sequidão a consuma com fervor Suas folhas permanecem verdes E os Seus frutos não param de nascer Depositarei minha confiança em Ti Sei que em tudo tens cuidado De mim Como uma árvore que Necessita de vida no interior Eu necessito Tua vida em mim Senhor E quando as circunstâncias Se levantarem ao meu redor Um vento forte Deus abençoe a sua vida Abençoe a sua família A sua casa Que o Senhor Que o Senhor conceda Neste dia Tudo aquilo que o seu coração Compartilhe Coloque nas suas redes sociais Compartilhe com pelo menos Compartilhe com pelo menos dez pessoas E deixe na descrição O seu pedido de oração Que vamos levar a Israel Nas três caravanas que temos para lá Será um prazer orar por você E pela sua família Vamos trazer uma palavra? Já estava aí a palavra de Deus Para você meditar Essa é a palavra que Deus nos dá Na mensagem de hoje São versículos poderosos Da palavra de Deus Primeiro O livro do profeta Isaías No seu capítulo 54 No seu versículo 17 Diz Não prosperará Nenhuma arma fojada contra Ti E toda língua que se levantar Contra Ti em juízo Tu a condenarás Esta é a herança dos servos do Senhor E a sua justificação Que de mim procede Diz o Senhor Essa palavra está dizendo Que todos que se levantarem Contra você Todos que tramarem Todos que te acusarem Todos que levantarem falso Contra você Não vão prosperar Porque quem te justifica é Deus Qualquer pessoa Que tentar destruir um servo de Deus Deus o destruirá Isso é palavra O Senhor prometeu proteção Prometeu que isso É justificação de Deus Deus te justifica Mostrando a sua inocência Mostrando quem você é Então você que está passando Por problemas de acusação De pessoas levantando falsa Ao seu respeito Falando da sua vida Deixa Deus ser Deus na tua vida E receba a tua vitória Quando o crente se fala Quando o crente se cala Deus fala Deixa Deus falar por você O segundo versículo Que estamos apresentando A igreja hoje Está no livro de números No capítulo 23 No versículo 19 Que diz Deus Não é homem para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa Porventura tendo ele dito Não o fará Ou havendo falado Não o cumprirá Você tem promessas De Deus Na sua vida Não deixe de acreditar Nas suas promessas As promessas De Deus Se cumprirão Porque Deus Não é homem para mentir Nem filho do homem Para se arrepender Aquilo que Deus Te prometeu Ele fará Na sua vida A palavra diz Que Deus Que Deus é fiel Para cumprir Todas as suas promessas Vá recebendo Essa mensagem Nesta manhã Com alegria No seu coração Para desfrutar Do que Deus tem Para te oferecer O Senhor está dizendo Que tem bênçãos gloriosas Para derramar Sobre a sua vida E depende de você Para receber Aquilo que Deus tem Veja aqui A fidelidade de Deus No livro de Josué No capítulo 21 Versículo 45 Olha o que ele disse De todas as boas promessas Do Senhor A nação de Israel Nenhuma delas falhou Todas se cumpriram A fidelidade de Deus Vai cumprir as promessas De Deus na sua vida Vai encher a sua vida De alegria Vai lhe dar a certeza De que Deus cuida de você Cuida da sua família E cumprirá Todas as promessas dele Quando estamos abatidos Tristes Cabisbaixo Costumamos desacreditar Na fidelidade de Deus E no cumprimento Das suas promessas Mas uma coisa Temos que crer O meu Deus O teu Deus é fiel E ele não voltará atrás Naquilo que ele prometeu Ninguém muda a opinião De Deus ao seu respeito Ninguém tem poder Para fazer Deus Desistir de você Aquilo que Deus te prometeu Ele vai cumprir E quer saber mais? Ele vai surpreender Todos Eu estou dizendo Que ele vai surpreender Todos Que estão achando Que você já não tem Mais chance nenhuma Aqueles que estão pensando Que você É descartável Que você já não serve mais Para fazer parte Do sucesso Eles vão saber Que você É o sucesso Que você É a bênção Porque Deus Vai levantar você Com um poder Tão grande Na vida Dessas pessoas Deus vai mostrar Quem é ele Na sua vida Mas não é Para você Ficar soberbo Orgulhoso Não É para você Com as bênçãos Que Deus vai derramar Sobre a sua vida Abençoar outras vidas Porque é assim Que o Senhor deseja O Senhor deseja Que sejamos Companheiros das pessoas Amigo Dando às pessoas Motivos Para que elas Acreditem Que o Deus Que nos abençoa Vive em nós E conduz Os nossos passos E caminhos Rumo à vitória Talvez você hoje Esteja precisando Exatamente Ouvir essa palavra Sentir essa presença De Deus Na sua vida Talvez você Esteja cansado Cansado de esperar Já não acreditando Mais no cumprimento Dos seus sonhos Talvez os projetos Foram deixados Por você À distância Muitos sonhos Foram deixados À margem Do caminho Na caminhada De sua vida Mas hoje Eu estou aqui Como profeta De Deus Para dizer Que os planos De Deus Para a sua vida Não serão frustrados Que tudo aquilo Que Deus lhe prometeu Ele cumprirá Somente creia Acredite e marche Não desista De lutar Pelos seus ideais E receber de Deus O que Deus tem Para a sua vida Receba essa palavra Deus não é homem Para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa Acaso ele iria Prometer E não iria cumprir Essa palavra É para você entender Em seu coração Que a fidelidade De Deus Está acima De todas as coisas Chegou a hora Da nossa oração E na nossa oração Nós vamos dizer Exatamente a Deus Que nós cremos Senhor nós cremos Senhor nós cremos Cremos no teu poder Na tua fidelidade No teu amor Deus Nós queremos pedir Que o Senhor estenda A sua mão poderosa E santa Sobre a vida Dos teus filhos e filhas Existem Pai Tantos filhos e filhas Que estão cansados De esperar Senhor não deixe Que a fé morra Não deixe Deus Que a tristeza Tome conta Dos seus corações Alimenta Deus A alma dos teus Filhos e filhas Dá a cada um deles Razões para sorrir E ser feliz Oh Deus Tu és Deus Que abre portas Tu és Deus Que está presente Na vida dos teus filhos Por isso que nós Estamos aqui Pedindo Deus Clamando Porque sabemos Que o Senhor É Deus poderoso Visita Pai querido Deus amado A vida dos teus Filhos e filhas Em todas as áreas Senhor tu sabes Que nós nos prostramos Diante do Senhor Porque sabemos Que tu és um Deus Que escuta a oração Tu és um Deus Que toma providências Para abençoar O teu povo Então Pai querido Deus amado Faz o teu milagre Senhor o milagre Da multiplicação Transforma o pouco Em muito A tristeza Em alegria A desilusão Em esperança E enche o teu povo Da coragem De caminhar ao teu lado De sentir a tua presença E saber que tu és O Deus de toda a terra Paizinho querido Deus amado Cura toda a enfermidade Revigora as forças Abençoa teus filhos e filhas Que são dizimistas Escuta Pai querido Deus amado As nossas orações E abençoa Pai poderosamente O teu povo No nome santo De Jesus Cristo É o nosso pedido Nesta oração Para que o Senhor Tome providências E abençoe poderosamente O seu povo Amém Jesus Amém Papaizinho Queridos amados Um abraço carinhoso Nas nossas ovelhinhas queridas Daqui a pouco Vamos estar juntos No culto do lar Com a permissão De Jesus Cristo Fiquem na paz Inscrevam-se no canal Recomendem a outras pessoas Envie para pelo menos Dez pessoas Esta oração E esta mensagem Beijo no coração Deus abençoe a sua vida